Máster Supermercados Mais descontos e muito mais economia Máster Supermercados Tá no Máster, tá em casa Na TV Erechim, na resenha Com Fábio Lazzarotto e convidados Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos A partir de agora no ar aqui pela programação da TV Erechim Canal 26 e 526 da NET O programa na resenha Que também vai ao ar através das redes sociais da TV Erechim Você que não curtiu ainda a página da TV Erechim No Facebook, curta e você receberá as notificações Toda vez que um programa novo for ao ar Lembrando que você também acompanha a nossa programação Em duas edições inéditas na semana Na grade de programação da TV Erechim Às segundas e sextas-feiras Às 20h30min O programa na resenha tem o patrocínio da Express Factory Em câmbio e seguros A melhor opção em crédito, câmbio e seguros Para você e sua empresa Na rua Itália 277, sala 5 Máster Supermercados Tá no Máster, tá em casa Também conosco, Andretta Transformando Horizontes O programa na resenha de hoje Traz os meus colegas debatedores Luiz Fernando Santos Corrêa da Silva E Tiago Ingracia Pereira Professor Luiz Fernando, seja bem-vindo Ô Fabião, tudo bem? Tudo certo? Bom programa para todos nós Um abraço para o pessoal de casa Professor Tiago, seja bem-vindo de volta Professor, tudo certo, meu amigo? Tudo certo, Fábio Um abraço em ti, no Luiz Fernando E no pessoal que nos acompanha Meus amigos, primeiramente Vamos começar sem dúvida alguma Falando do Atlântico Que se encaminha agora para a reta decisiva Da Liga Gaúcha de Futsal O Atlântico que tem compromisso Com a equipe da CBF de Carlos Barbosa Nesta terça-feira O maior clássico do Futsal Gaúcha Um dos principais clássicos do Futsal Nacional Onde a CBF vive um momento diferente A CBF pode, no melhor dos cenários Terminar a primeira fase da Liga Gaúcha Na terceira colocação Enquanto o Atlântico tem dois jogos Contra a CBF e contra o Passo Fundo Para fazer pelo menos dois pontos E garantir a liderança isolada Da primeira fase O que daria uma vantagem De trazer os jogos da volta Dos mata-matas da Liga Gaúcha de Futsal Para dentro do Caldeirão do Galo Dentro das possibilidades Que se tinha do Atlântico Pela temporada Pela reformulação do time todo Podemos dizer que o Atlântico Por ter essa vantagem Caso confirme De trazer os matas Para dentro de casa É a possibilidade real, Thiago De o Atlântico Conquistar mais um título Nesta temporada? Ah, me parece que sim, Fábio A gente tem visto Que a força do Atlântico Claro, se explica muito Dentro de quadra Mas se explica também Fundamentalmente Pelo fator local O Caldeirão do Galo Se mostra Um lugar que o Atlântico Consegue fazer valer Uma vantagem Efetivamente Me parece que o Atlântico Ele consegue montar Uma estratégia muito interessante De fazer uma boa Liga Gaúcha Depois de uma certa frustração Da eliminação novamente Para o Pato Na Liga Nacional Claro que o Atlântico Ao ganhar a Taça Brasil Ele consegue de certa forma Fazer desse ano de 2019 Um ano já com bons resultados E sem dúvida alguma O Atlântico está naquela fase Já que acho que quase todos E todas estão Um olho no gato Outro no peixe Ou seja, como é que tu encaminha O ano de 2019 Mas já pensando O ano de 2020 Ou seja, esses jogadores Que estão no elenco do Atlântico Alguns já devem ter começado A receber propostas Outros já devem Estar pensando De mostrar O seu valor Ratificar o seu valor Para a permanência no clube E o Atlântico Com certeza Já está buscando novas peças Há uma carência De grupo para o Atlântico Porque a regra do Atlântico Cresceu nos últimos anos Hoje o Atlântico Não apenas participa Das competições Mas se tem a expectativa Que o Atlântico Possa chegar E ganhar A competição Então me parece Fábio Que é o grande desafio Esse jogo contra a CBF Sempre é mais um termômetro Porque são as duas grandes equipes Do nosso futsal E o Atlântico De certa forma Sobra Em relação As demais equipes Da liga Talvez ali Pontualmente Uma ou outra equipe Que possa fazer Um paralelamento técnico Mas fundamentalmente Atlântico e a CBF Rivalizam E não deve fugir Dessas duas equipes O título da liga gaúcha E no encontro disso Que tu fala Tiago Um jogador Que já está De saída do Atlântico E quem sabe É o principal nome Hoje Até porque Seguido Tem sido convocado Para a seleção brasileira Que é o Alain Que vai para fora do país Recebeu uma proposta Absurda E não permanece Para a próxima temporada O que é natural É natural Mas é uma grande perda E o Atlântico Obviamente Vai ter que fazer Reposição técnica E Luiz Fernando Eu entrevistei Alguns dias atrás Não sei se seus amigos Chegaram a ouvir Uma entrevista Com o presidente Da liga nacional de futsal Que é o Claudio Dariva Ele trouxe algumas informações Interessantíssimas A primeira delas É que está sendo preparado Pela liga nacional de futsal Uma liga nacional feminina Com todos os clubes Que disputam a liga nacional Teriam um time Disputando a liga feminina De futsal E também teria uma liga De aspirantes Ou seja Um sub-19 Sub-20 Que disputaria também A liga nacional de futsal E também com relação Ao contrato de televisão Hoje Perto daquilo Por mais que o Sport TV Tenha dado uma exposição Muito grande ao futsal Mas hoje paga muito pouco Hoje os clubes Não tem uma cota Por ceder a imagem Tem a valorização Dos patrocinadores Mas não tem uma cota De televisão Como é no futebol E a liga pretende No futuro próximo Ter uma cota Para cada um dos clubes E uma informação importante Que o Cladier trouxe aqui É que está sendo negociada Com a Globo Para o canal aberto Um contrato com o futsal Onde nós teríamos Ou num domingo de manhã Enfim Teríamos um jogo No canal aberto Para todo o país O que popularizaria Ainda mais O futsal Que é um esporte Que hoje Todos conhecem Todos sabem Como é que funciona E para nós Temos o Atlântico Aqui seria fundamental Pois é, Fábio Se nós temos Grandes clubes de futebol Nos grandes centros urbanos Que tem todo um apelo popular É verdade também Que no interior do país O futsal é muito forte Justamente em cidades De média Pequeno porte Que daqui a pouco Não tem condições De ter um grande clube Na Série A Do Campeonato Brasileiro Então me parece Que por isso A Rede Globo Ela procura também Um grande filão de mercado Nessas cidades O futsal Ele mobiliza Mobiliza empresas regionais Então acho que isso É muito importante Nós temos aí clubes Com grandes patrocinadores Masters Em todo o Brasil Esse ainda não é o caso Do Atlântico O Atlântico Precisaria avançar Nesse sentido Precisaria de um grande Patrocinador master Para ter mais aporte De recursos E por outro lado Também conseguir montar Grandes equipes Agora Veja bem, Fábio Eu penso que Esse movimento Ele dá conta também De um produto Que certamente Vem se valorizando Ao longo dos últimos anos A própria figura Do Falcão Eu imagino Ela contribuiu muito Para isso Um jogador que inclusive Teve no futebol de campo Voltou para o futsal Teve aí uma carreira Brilhante no futsal E contribuiu muito Para a popularização Do esporte Por outro lado Me parece que A modalidade feminina Ela Vem aí no bojo Também De uma outra transformação Que é uma transformação Para além do esporte Por si mesmo É uma transformação Da sociedade brasileira Por demanda Por igualdade de gênero E no futebol de campo A gente tem visto Os grandes clubes brasileiros Com categoria de base Inclusive No futebol de campo O Inter por exemplo Ganhou agora O campeonato gaúcho Sub-14 De futebol feminino Nesse final de semana Então acho que de algum modo Isso vai chegar também No futsal É muito importante Nós temos um conjunto Muito significativo De mulheres E de meninas Que querem participar Esse esporte No interior do Brasil E se de fato Nós tivermos esse movimento Indo do futebol de campo Para o futsal Isso vai ser bastante importante Eu acho que a gente Avança como sociedade E avança justamente Nessa pauta Da igualdade de gênero Meus amigos Falando também um pouco De Ipiranga O Ipiranga está em fase De montagem Do grupo Para a temporada 2020 A previsão da direção Era de meados de novembro Dar início à pré-temporada Que visa No primeiro semestre O campeonato gaúcho E consequentemente Depois a série C Do campeonato brasileiro Eu lembro que Numa das E quando a gente Vinha discutindo A permanência ou não Do treinador Fabiano Dides O que a direção Do Ipiranga deixou muito claro Nós queremos mudar A filosofia de futebol Dentro dessa onda Do momento De futebol Que marca lá em cima De time que joga Em velocidade Transições rápidas É isso que o Ipiranga No discurso Dizia que gostaria De ter para a próxima temporada E a gente está vendo Pelas contratações De Ipiranga E aí eu pego aqui Jean Silva Que já atuou aqui Tiago Teve uma passagem Muito boa Aqui pelo Ipiranga Leilson Que é um jogador Que vem do São Luís De Juiz Que foi um destaque O ano passado Aliás o ano passado Não Deste campeonato gaúcho Jogador também De muita velocidade Buscou um jogador Que há muito tempo Olha Lembro que desde 2013 2014 Vem se especulando Esse jogador no Ipiranga Mas em razão da alta valorização dele Ipiranga nunca conseguia trazer E neste momento Traz Não sei a condição Que ele chega Que é o Zotti Jogador que passou Pelo Brasil de Pelotas Também Passou por vários clubes De São Paulo Recentemente Estava também jogando Eu não lembro se foi no Remo Acho que era no Remo Que ele estava jogando Nesta temporada aqui Então o Ipiranga Começa a montar um time Que, bom Deixa muito claro Que vai jogar Com dois extremos Vai jogar com um centroavante De referência E vai ter a figura Do meia armador Duas notícias De jogadores Bastante conhecidos Que também Firmaram Uma renovação E outro retorno Ao Ipiranga Que é O Simon Zagueiro que permanece Acho que o Ipiranga Fez muito bem em manter o Simon Para a próxima temporada E o outro jogador É o Nilton E aí é o que eu gostaria De perguntar para vocês O Nilton para o Ipiranga É um bom reforço? Acho que é um bom reforço, Fábio É um jogador Que tem formação Em clube grande Passou pela base do Grêmio Jogou no exterior Então me parece Que é um jogador Que sim Tem qualidade Acho que tem condições De representar bem O Ipiranga Nessa temporada Eu penso que, Fábio Acho que tem mudanças De paradigma No futebol E realmente Aquele Bayern de Munique Ganhou a Champions Aproximadamente 5 anos atrás Que talvez tenha sido O time de futebol Que acabou Vendendo para o mundo todo Essa ideia De marcar no campo Do adversário Sufocar o adversário Já na saída de bola Isso é uma coisa Que vem sendo feita Hoje Pelos principais clubes mundiais Não apenas brasileiros E me parece Que é Digamos assim Um primeiro movimento De tentar roubar a bola Já no campo Do adversário E Porque ali Tu está mais perto do gol Enfim Tu tem mais condições Daqui a pouco De armar um contra-ataque Com qualidade Agora Eu acho que é muito Muito importante Esse momento Para o Ipiranga Porque Ele precisa E me parece Que parte De uma concepção De futebol Precisa montar Um time Dessa vez Que é um time Que precisa dar conta De uma série A De campeonato gaúcho De uma divisão de elite De campeonato gaúcho Precisa permanecer No campeonato gaúcho Vai ter mais recursos Tem mais recursos Para montar Esse time Mas precisa ser um time Também Que olha lá Para a série C Do campeonato brasileiro E precisa ter A aspiração de subir Eu acho que Se em determinado momento A gente Falava na necessidade Do salto de qualidade Do Ipiranga Passando aí De uma série D Para uma série C Me parece que agora É o momento de Tendo a certeza De que não é tão difícil Porque quase conseguiu Nesse ano De tentar dar Esse salto de qualidade Que aí eu acho que de fato O Ipiranga Ele muda de patamar Começa pensando O grupo de jogadores Um grupo de jogadores Que precisa ter Uma característica Diferente Da característica Do ano passado Mas que se pensa também A partir de outros Conceitos de futebol E aí a gente precisa Esperar jogar também Para ver se vai dar certo Professor Tiago Nelton Foi um bom reforço? Olha Fabio Em tese sim Eu tenho uma curiosidade De saber qual Nelton Vai estar no Colosso da Lagoa Qual é a aspiração Que esse jogador Que pintou muito bem Os fãs não lembravam Aqui Ele foi uma das De um contexto De um grenal Que ele foi lançado Com uma das armas Para o Grêmio Acabou tendo um retorno positivo Um jogador que aparecia Tanto na defesa Quanto na lateral Então a minha expectativa É qual é a motivação De ser jogador Ser jogador motivado Esse jogador bem fisicamente É um excelente reforço Não há nenhuma dúvida Quanto a isso O que me parece também É que se eu falava Que o Atlântico estava Com o olho no gato E o outro no peixe O Ipiranga só está no peixe Não tem mais gato Não tem mais 2019 O Ipiranga faz todo um planejamento De não jogar a copinha Exatamente para privilegiar Uma entrada forte No primeiro semestre de 2020 Com o Campeonato Gaúcho E que eu entendo A fala do Luiz Fernando É uma fala que eu acho Que sempre a gente tem que olhar Para cima Isso tem que mover as pessoas Mas eu sou um pouco mais cauteloso Se tratando de Ipiranga Na Série C Eu continuo achando Que a grande missão do Ipiranga É permanecer na Série C Eu vou me surpreender Qualquer resultado diferente disso Por quê? Porque o Ipiranga Não é um clube de massa Há clubes com mais torcida Com mais patrocínio Em centros maiores Do que Erechim Isso não desmerece Claro o trabalho Está sendo feito aqui Mas eu acho que coloca Um passo de cada vez O Ipiranga Claro Se habilita Já tem uma certa tradição Na competição Nos últimos anos Bateu na trave Esse ano Como a gente sabe Quanto confiança Agora Eu acho que um passo de cada vez O Ipiranga precisaria fazer Um bom campeonato gaúcho Pós campeonato gaúcho Se é faz um bom campeonato Como é que se valoriza as peças Como é que tu administra Porque daqui a pouco Um bom campeonato gaúcho Não significa uma boa Série C E o contrário é verdadeiro O Ipiranga estava jogando Uma divisão de acesso Esse ano E quase subiu para a Série B Então nós precisamos ver Com cuidado E a minha primeira curiosidade Também concordo Com o Luiz Fernando nisso A bola tem que rolar Para a gente assistir Tudo em tese Ninguém foi contra a contratação Do novo treinador Ele vem realmente Com alguns predicados importantes Está fazendo aposta Como já era de se esperar Em jogadores que trabalharam com ele Principalmente na experiência exitosa Do São Luiz de Juiz Agora O Ipiranga Não vai poder Talvez Pode ter uma concepção De futebol Mas A realidade de futebol É um futebol Que tem que ter uma marcação forte Tem que ter um controle De bola no meio campo Tem que ter laterais Que saibam marcar Que tem alguma característica Daqui a pouco De apoio Mas não necessariamente isso Porque se tu tem jogadores Que consegue fazer a meia E aí O Ipiranga não vai fazer mágico O Ipiranga Melhorou os recursos Mas continua sendo um clube Com limitações Nós temos que ter essa consciência Não vai desembarcar Que grandes jogadores Até na dupla grenal Isso tudo não é fácil Então eu acho que é um passo De cada vez O Ipiranga Vai fazer uma boa preparação física O Ipiranga definiu Comissão técnica Definiu algumas renovações Vai trazer jogadores E aí Fazendo um bom campeonato gaúcho A gente vai passo a passo vendo Eu ainda acho a Série C longe Claro Tem que planejar Mas eu acho que o Ipiranga Ficar no gauchão E se manter Entre os 60 principais Clubs de futebol brasileiro Para a realidade De um clube Com baixa torcida E ainda com muitas dificuldades De patrocínio Eu não vejo como nada desprezível Eu acho que se o time der liga E time a gente já viu Muitas vezes Clubs montarem Lembra quando o Novo Hamburgo Montou os Galácticos do Vale Quem é que dizia Que ia dar errado Deu errado O time não deu liga Não funcionou E a gente viu o próprio time Do Ipiranga no ano passado Com muitas dificuldades Mas o time acabou Em algum momento dando liga Subiu para a Série A Do Campeonato Gaúcho E chegou a brigar na Série C Estando a um jogo Do acesso para a Série B Do Nacional Agora Se o time der liga Tiago Acho que o Ipiranga Estará um degrau Acima do ano passado Pelo nível técnico Dos jogadores Estará um pouco acima Do que o Ipiranga Esteve neste ano O Ipiranga estava com Um time de divisão De acesso E aí estará com Um time mais preparado E uma boa base No Campeonato Gaúcho Dando resultado Até o Ipiranga Poderá fazer contratações Quem sabe mais ousadas Menos contratações E mais ousadas Para que daqui a pouco No momento decisivo Que faltou o Ipiranga Que eram jogadores diferentes Para poder resolver A parada quando precisou E de fato Nós vamos ver Essa nova concepção Que isso que justificou A ser do Fabiano Dait Entrar do novo treinador É que de fato A gente consiga ver Como que ele vai Conseguir organizar isso Como é que tu coloca Da tese para o campo E para isso Precisa ter recurso humano Precisa ter treinamento E dar liga Como tu disse Fora isso aí É só tese É isso aí É o que nos resta É isso aí Eu acho que o Ipiranga Vai ter um bom período Para fazer a pré-temporada Vai ter o mês de dezembro Claro que tem aquele período De festas de final de ano Mas o Ipiranga Até onde eu sei Vai trabalhar até Um dia antes Da ceia de Natal E da virada do ano também Vai trabalhar E não vai dar muito espaço Ainda uma semana de folga Para os jogadores Até porque logo já inicia Um campeonato gaúcho Que a gente sabe É um campeonato Que eu sempre uso O termo de um time Um campeonato traiçoeiro Porque se nas quatro Primeiras rodadas Chega a tropeçar Que foi o que aconteceu Com o Ipiranga Na última queda Que teve em 2017 Tu não recupera mais É muito difícil recuperar Só o Grêmio Pela estatura Só o Grêmio internacional Que pode recuperar E esse ano Esse ano 2020 O campeonato gaúcho Não vai ser tipo Campeonato carioca Vai ter um primeiro turno Um segundo turno Jogos dentro E depois com os grupos cruzados E aí tu tem daqui a pouco Condição de definir Inclusive por exemplo Um dos turnos Tu vai bem Tu já consegue Te dar uma respirada Esse é um detalhe interessante E o Ipiranga talvez O turno pro Ipiranga Fazer esse movimento É o primeiro Porque o Ipiranga Vai vir dessa preparação Que outras equipes Não estão conseguindo Tendo o mesmo nível Sem dúvida Sem dúvida alguma Nós vamos fazer Um rápido intervalo E na volta Nós vamos tratar De dupla grenal O que a gente pode projetar Para dupla grenal Nesta reta final De campeonato brasileiro O que restou Para dupla grenal É só o campeonato brasileiro E a briga pela vaga Na Copa Libertadores A briga pela vaga direta Ou para a fase De playoffs Que antecede A fase de grupos Que aí muda Todo o planejamento E obviamente terá também Impacto no campeonato gaúcho Que nós estávamos tratando Até agora Até porque o planejamento Muda completamente Rápido intervalo E voltamos já com mais O esporte é debatido aqui Na resenha A solução financeira Para você e sua empresa Está na Express Factory Câmbio e Seguros Antecipação de cheques E duplicatas Compra e venda De moedas estrangeiras Envio de remessa ao exterior E uma linha completa De seguros Atendemos ramos comerciais Industriais Prestadores de serviços E demais segmentos A Express é a melhor opção Em crédito Câmbio e Seguros Para você e sua empresa Na rua Itália 277 Sala 5 Erestim Rio Grande do Sul Telefone 54372 0556 Pensando em você E na sua família O Master Supermercados Lança o programa De relacionamento Cliente Master Mais vantagens É muito fácil participar Cadastre-se no aplicativo Na loja Ou no site E pronto Informe seu CPF No caixa Na hora da compra E aproveite Todos os benefícios De ser um cliente Master Mais vantagens Com ele você tem Mais vantagens Mais descontos E muito mais economia Master Supermercados Tá no Master Tá em casa Voltamos com o programa Na Resenha Aqui na TV Erestim Canal 26 e 526 da NET O Na Resenha Tem o patrocínio Do Master Supermercados Tá no Master Tá em casa André Tá transformando Horizontes E também conosco O patrocínio Aqui da Express Factory Câmbio e Seguros A melhor opção em crédito Câmbio e Seguros Para você e sua empresa Na rua Itália 277 Sala 5 Nós estamos Debatendo o esporte Aqui na Resenha Com os professores Tiago Ingracia Pereira E Luiz Fernando Santos Correia Da Silva Meus amigos Campeonato Brasileiro É o que restou Para a dupla Grenal O que a gente pode Projetar para a dupla Grenal Já que Me parece Que Bahia e Goiás Ficaram para trás O Atlético não é páreo Eu acho que a dupla Grenal Tá se encaminhando Muito bem Para buscar uma vaga Na Copa Libertadores da América Até porque É o que tudo indica Se o Flamengo Ganhará a Libertadores Abre G5 Na vaga direta E abre G7 Na pré-Libertadores Eu acho que vai ser Muito difícil A dupla ficar fora Pelo menos Na fase de pré-Libertadores É Luiz É eu acho que vai ser Muito difícil Fábio Internacional e o Grêmio Mesmo que tenham poupado Jogadores O River tem uma grande camisa O River tem uma grande camisa Tem uma trajetória Muito mais expressiva Do que o do Flamengo Na Libertadores da América Mas nesse momento O Flamengo Ele tem um futebol Melhor do que o futebol Do River E eu acho que isso Nos autoriza a dizer Que o Flamengo Ele é favorito Agora é claro Se vai ganhar É outra coisa Mas vencendo o Flamengo Nós temos essa quinta vaga E eu arriscaria a dizer Que Inter e Grêmio Se habilitam muito fortemente A buscar essa vaga E talvez aí O grande concorrente Claro Seja o São Paulo Que hoje é o quarto colocado É verdade também Que o Grêmio acabou passando Por um revés Muito significativo Na semana passada Contra esse próprio Flamengo Já nesse final de semana Vence por 3x0 o Botafogo Agora nós vamos ter que verificar Na sequência do campeonato Como o Grêmio se apresenta Se de fato Essa derrota Ela vai se expressar No vestiário Ela vai se expressar De algum modo De forma anímica O Internacional Ele Depois que perde a final Da Copa do Brasil Para o Atlético Paranaense Ele vence também O jogo subsequente Contra a Chapecoense Mas depois Entra num momento de crise Até a partida passada A partida de sábado Contra o Bahia Que o Internacional Também vence O Inter vinha aí De sete jogos Com apenas uma vitória O que é muito pouco Para quem quer a vaga Na Libertadores Consegue vencer o Bahia Fora de casa Mostrando um outro padrão De futebol Um futebol mais ofensivo Os atacantes do Internacional Voltam a fazer gol Nessa partida Coisa que não acontecia Justamente desde a final Da Libertadores Com aquele gol Do Nico Lopes Mas acho que o Grêmio Internacional Tem todas as condições Para buscar essa vaga O que seria Bastante importante Para o futebol gaúcho Se é verdade Que vencer Libertadores da América Não acontece todo ano É verdade também Que daqui a pouco Estar na Libertadores da América É a possibilidade De se tornar vitrine De conseguir Montar um time melhor Daqui a pouco Ter um elenco mais qualificado Para atravessar o ano Também Com o Campeonato Brasileiro E com a Copa do Brasil Tiago Pelo cenário Que a gente tem hoje No futebol brasileiro Possibilidade de G6 G7 Enfim Muitas vezes até de 8 Chegamos a ter até G9 Em determinado momento É a obrigação Para a dupla Grenal Estar pelo menos Na pré-Libertadores No próximo ano Pois é A gente mais uma vez Estamos aqui em outubro Já final de outubro E a discussão De Grêmio Internacional No Campeonato Brasileiro Se resume a vaga É pouco Para a grandeza Dos nossos clubes Mas É absolutamente normal Dentro da realidade Se nós Colocarmos em perspectiva Que o último título Do Campeonato Brasileiro Da Série A Do futebol Gaúcho É de 1996 Com o Grêmio E que o Internacional Despeito de ter ganho Grandes títulos Inclusive em nível internacional Como o Mundial Dois Libertadores O Inter vai ganhar O Brasileiro em 1979 Que é o maior jejum Entre os grandes clubes Das grandes camisetas Na verdade É o Atlético Mineiro Que também acabou Ganhando Libertadores Mas enfim É muito Até porque eu acho Que o Internacional É maior Que o Atlético Mineiro Então é muito Mas dentro da realidade Que nós temos O que me parece O Internacional Acaba fazendo uma campanha De Campeonato Brasileiro Sempre de parte de cima Na tabela Diferente do Grêmio Que acabou Se atrasando muito Em virtude De na verdade Um ano Que teve altos e baixos O Grêmio não consegue Manter o mesmo padrão Dos demais anos Principalmente De 17 e 18 E o Grêmio de 2019 É um time É um time que oscila muito E que mesmo oscilando O Grêmio acaba Tendo um desempenho Que se não é satisfatório Dentro das aspirações Que se imaginava Em algum momento Ele ainda É interessante Eu começo a fazer coro Meus amigos Olhando a tabela Acho que vocês Têm toda a razão O Grêmio Internacional Tem plenas condições Principalmente o Flamengo Sendo campeão Da Libertadores Acho que o Corinthians Vem dando sinais De que não tem fôlego Para se manter O Corinthians hoje Tem 45 pontos Que é o mesmo De pontos do Internacional O Inter é o quinto Colocado pelos critérios E logo vem o Grêmio Um ponto atrás Com 44 Depois do Grêmio O Atlético Paranaense Dá uma respirada Com a vitória Olhada Inclusive de virada Sobre o Goiás No final de semana E o Atlético Paranaense É interessante Porque ele também Já tem vaga direta Com o campeão Na Copa do Brasil Hoje o Atlético Paranaense É o oitavo E o Bahia Que acabou perdendo Para o Internacional O Bahia tem 41 Que é o nono Esses são os times Que hoje se habilitam Porque depois já tem Um gap ali Para o Goiás Que tem 38 pontos Já fica uma rodada atrás E o Goiás Assim como o próprio Vasco Que é adversário do Grêmio Agora na próxima rodada Parece que não tem mais fôlego Mas eu quero dizer o seguinte Para vocês Pode ser um pouco polêmico Eu vou dizer agora Eu gostaria de jogar A Sul-Americana No ano que vem O Grêmio vem Evidentemente Jogando a Libertadores Na América Jogando com relativo sucesso O Grêmio vai a 3 semifinais De 17 para cá O Grêmio ganha um título O Grêmio tem 3 tiros Da competição Mas o Grêmio Porque eu tomei uma chapulhetada De 5 e você sabe muito bem O que é isso Em 2015 O Grêmio tomou do Grêmio Que está entrando na vaga Da Sul-Americana Você vai para a Sul-Americana Você vai para a Sul-Americana Você não pega nada Não faz de grupos Só faz de grupos Pode acontecer Já teve time grande Aconteceu isso O São Paulo caiu O Corinthians caiu E o São Paulo caiu Para o glorioso Como é que é o Tagéres Não Tagéres Depois o Tagéres Caiu para o Palestino Isso Que caiu no grupo do Inter Grande Timaço Clube importante do Chile Inclusive a torcida do Palestino Agora está nas convulsões sociais Do Chile É verdade O Brasil está no do Manuza Inclusive Não Bem maior Bem maior o Palestino Não O Palestino é muito maior Agora a questão toda Meus amigos É que E realmente Se a gente for analisar É que a dupla Grenal Entrou com dois focos O primeiro foco Era a Copa Libertadores América O Grêmio até começou com o Baleanjo Depois foi se recuperando Enfim Conseguiu No próprio Campeonato Brasileiro O Grêmio começou mal Nesta temporada Chegou a figurar Algumas rodadas Na zona de rebaixamento Mas consegue se reorganizar Chega a semifinal Da Copa Libertadores E quando o Grêmio Avança na Libertadores E o Inter Fica pelo caminho E o Inter Chega a final da Copa Libertadores Nós tínhamos ali Um Inter focado Na Copa do Brasil E um Grêmio Focado na Libertadores E o fato é que Bom Ambos acabaram Não ganhando Os seus respectivos títulos Agora veja Fábio O que é muito interessante É que o Internacional E o Grêmio Hoje estão respectivamente Em quinto lugar O Internacional Está na zona de classificação Para Libertadores O Grêmio está em sétimo lugar Um ponto atrás Do Internacional Mas ambos Jogaram muito desfalcados O Campeonato Brasileiro É muito diferente Por exemplo Da realidade internacional Do ano passado Que fica em terceiro lugar Do Campeonato Brasileiro Mas jogando exclusivamente O Campeonato Brasileiro Que é o Santos Desse ano Que é o Santos Desse ano E o Santos Desse ano Ainda com algumas dificuldades Digamos assim Porque vamos combinar Deveria Com o elenco que tem Com o treinador que tem Deveria estar fazendo Uma campanha um pouco melhor Eu acho que o elenco Do Santos bom Eu acho que é um elenco Razoável Eu acho que ele está na média O Marinho e o Sacha São titulares Só para te lembrar Eles são titulares Mas no Santos Eles deram certo Eu acho que é um time Que deu liga Não é um bom time Eu acho que é um time Que deu liga Aquele time que o seguinte Conseguiu Bom, aliás Eu acho que o Thiago Pegou bem Eu acho que a semelhança Entre o Inter do ano passado E o Santos este ano É muito melhor Eu sinceramente Não apostaria uma moeda No Santos nessa temporada E o Santos conseguiu Fazer uma campanha melhor Eu acho que sim Para os méritos do treinador Conseguir encaixar Ele está fazendo o Sacha E o Marinho jogar E isso é incrível Mas eles não são Bom jogadores, Fábio Mas também não são bons Eles são jogadores Que tem alguma limitação Mas são jogadores Para grandes clubes Da seriado Com o campeonato brasileiro Por exemplo, tu trocaria O parede pelo Sacha? Então Eu acho que eu não trocaria Uma pergunta forte Eu te diria que eu não trocaria Porque eu acho que Para o Internacional Nenhum dos dois serve Ó, é isso aí Para o Internacional Nenhum dos dois serve O Sacha O Sacha não pelo futebol O Sacha porque já teve A passagem Pelo Internacional Tem toda a base Pelo Internacional E eu acho que é um jogador Que já passou Mas eu diria Que um jogador Do nível do Sacha Que vem fazendo Um campeonato brasileiro Do nível que o Sacha Vem fazendo Para o próximo ano serve Para o lugar justamente Do parede Então O próprio Marinho O próprio Marinho Não deu certo no Grêmio Mas vem bem no Santos Está certo Ele dá certo também Em clubes menores Ele dá certo no Vitória Por exemplo Ele dá certo no Ceará Em determinado momento Então É um jogador Que daqui a pouco Não deu certo no Grêmio Mas isso não significa Que ele seja Um jogador desprezível É um jogador Que daqui a pouco Dentro do cenário Do quadro Do futebol brasileiro É um jogador Que daqui a pouco Ele pode vestir Camisas de grandes clubes Agora veja O Galhardo Está jogando Na lateral do Grêmio Será que é um jogador Desprezível? Eu acho que é um jogador Insuficiente Sim Desprezível Eu acho que é mais Insuficiente Do que desprezível Mas ele está relativamente Na média Sabe qual jogo O Galhardo estava Vestindo a camisa Do Grêmio Em 2015 Sim No Grenal do 5 a 0 Exatamente Ele era o lateral Do Grêmio No Grenal do 5 a 0 E foi quase o gol Que o Internacional fez Quando estava ainda O Douglas tinha perdido o pênalti O Juliano fez o gol Acho que foi Um pouquinho antes Do Luan fazer Uma arrancada do Erazo Era o nosso zagueiro Era Erazo e Jeromel Em 2015 O Erazo depois Foi para a final Da Copa do Brasil Pelo Atlético Mineiro Em 2017 E o jogador O Internacional Que era um Wellington Não é o Silva Mas era um outro Wellington Que jogava no Internacional Que eu acho que é esse aí E ele veio Entrou Área dentro Com uma falha Bisonha do Galhardo No Grenal do 5 a 0 O Galhardo É daquelas coisas Que nós temos que botar Na conta do seu Renato Tem que botar Porque o Renato Vai lá e pede O Galhardo E nós trouxemos o Galhardo E ninguém fala nada Ninguém fala nada No Galhardo É Galhardo Diego Tardelli Enfim O que o Renato pediu A direção trouxe O que o Renato foi contra A contratação do Tardelli Eu disse que eu não tinha Nenhuma expectativa Nenhuma Porque eu já imaginava O que ia acontecer E ainda mais que se especulava Um salário de um milhão de reais Um milhão e duzentos Com tudo né Com tudo Para aí Fábio Um milhão e duzentos Por 10% desse valor Tu atravessava o Rio Tigre Agora pelado Sem dúvida alguma Deporava bíblia Sem dúvida alguma É uma coisa inacreditável E aí tu para pra ver Claro que dá certo O Renato tem título O Renato é Ele tem estátua Resume isso Agora Nós precisamos avaliar E está aqui Quem acha que o Renato Vai ficar E deve ficar Para 2020 Acho que deve ficar Acho Acho que não encerrou o ciclo Não tem que ter arrasada Agora por exemplo Tem que ficar Uma discussão que se faz Não tem Uma discussão que se faz Hoje no Grêmio É o fato de o Renato Muitas vezes optar Por jogadores De uma faixa etária Relativamente alta Sim Esse foi o caso Por exemplo Do Diego Tardelli Agora aí que está Eu acho que essa crítica Em algum momento Ela é injusta Porque o Renato Ele é responsável Por aquilo Que o Odaíra Não conseguiu fazer Que é justamente Lançar jogadores Na base Porque aí vai o encontro E aí que está Porque a gente Foi pegar Vou pegar Do jogo de ontem Quem que o Grêmio Tinha da base O Grêmio tinha O Matheus Henrique O Matheus Henrique Quem mais tinha O Everton O Everton Entrou o Pepe no segundo tempo Aí o Pepe no segundo tempo Que entrou Mas o Grêmio vem Colocando jogadores da base Para jogar Aí depois entrou o Tassiano Aí a gente começa a ver O Grêmio seguindo Tem jogadores da base Que estão naquele período De transição Eu acho que a única Questão que se tem Vendeu o Fábio O Wallace Pedro Rocha O Arthur Só nós estamos falando O que eu acho que Vendeu o Luan Que é uma coisa que me admira O maior crack do planeta Mas parece que Só volta ano que vem E para o ano que vem Vai ser contratado Me parece Vai ser contratado pelo Bragantino Clube Empresa Para disputar a Serie A Do Campeonato Brasileiro Tu imagina O Bragantino Parece que tem lá Uma empresa de cachaça Que bota dinheiro lá Tu imagina o Luan Nesse time Tu imagina Num time De uma empresa de cachaça Mas aí é meu para abelha O Bragantino O patrocinador principal É o Red Bull E daqui a pouco Ele precisa de asas Para poder voar Mas o fato é que O Luan E essas informações Até de amigos e gremistas Dentro daquela projeção De aumento Do salário do Luan O Luan Eu não sei se é o ano que vem Chegaria também Nessa casa aí Aí é impressionante Um milhão por mês Para o Luan É demais É de tu ficar meio nervoso Até né Fica meio nervoso Uma questão que eu acho Que é importante A gente destacar E nos bastidores Já se fala E o que foi dito Neste final de semana Inclusive É que o Grêmio Procurou o Renato Depois da eliminação Na Copa do Brasil Para renovar o contrato dele Para a próxima temporada Se nós tomassem 18 Não vai igual E o Renato disse Não presidente Eu não quero sentar e conversar Agora só ao final da temporada Que particularmente Se tem um lado bom do Renato Querendo misturar as coisas Mas também daqui a pouco A gente vai chegar no ano passado Da forma que chegou O Renato ao final do ano Vai de férias Enfim O Grêmio vai acertar A renovação do Renato Lá no dia 31 de dezembro Ele gosta desse suspense Claro Ele adora Adora Até porque daqui a pouco Se o português não ficar For contratado por um gigante europeu Ele é ficha 1 no Flamengo Eu não tenho dúvida disso O 5x0 não conta contra Nesse sentido E aí o seguinte, Luciano 5x0 ninguém mais lembra Hoje, por exemplo Quem é que fala nisso mais? Ninguém é por isso Eu acho que umas 5 vezes A torna de nada Não, mas é uma coisa que acontece Segundo, o Duda cresce Em primeiro lugar Dirigente com nome de Duda Não pode, cara Isso me irrita um pouco Eu, eu, tu pegou na exceção Eu quero dizer assim Nós temos dois dirigentes Na dupla Grenal Desqualificadíssimos Na minha opinião Que chama-se Roberto Melo E o Duda Cris Eles se perderam, né? Impressionante As entrevistas dele Estão meio ruim Impressionante Olha, enfim Eu acho que são dois dirigentes Que não estão à altura De Grêmio Internacional Primeiro ponto Para falar do futebol Agora, Luiz Fernando O Zé Ricardo A primeira impressão é que fica A primeira impressão foi Aquilo que ele prometeu Ele fez Diz que teria atacantes Para alimentar o Guerreiro E de fato teve O Guerreiro deu resposta Fez dois gols Incrivelmente o Parede Enfim, né? Não está impedido Garantiu o Parede Garantiu pelo menos Mais seis jogos como titular Vai terminar o ano ainda O Parede como titular Mas Zé Ricardo O que está atrelado ao Zé Ricardo? A vaga na Libertadores Apresentando o bom futebol Garante o Zé Ricardo Para a próxima temporada? Olha, Fábio O Zé Ricardo Ele tem uma boa passagem Pelo Flamengo Num determinado momento Em que o Flamengo Não tinha um grande time Como tem hoje Ele leva a Libertadores Ele leva o Flamengo A Libertadores E faz depois Uma campanha epícia Na Libertadores Depois não vai bem Na Libertadores É verdade Ele acaba passando também Pelo próprio Botafogo É demitido apenas Nessa temporada E vai para o Fortaleza E sucumbe no Fortaleza Então a trajetória Digamos assim Do Zé Ricardo É uma trajetória Não ascendente Mas descendente Então acho que essa É a primeira questão Que a gente precisa considerar E acho que talvez por isso Tenha sido um grande balde De água fria O Internacional Ter sonhado com o Cudei E tenha ficado com o Zé Ricardo Acho que isso precisa ser dito Aqui nesse momento Agora por outro lado O início do Zé Ricardo Me parece que mostra aquilo Que a torcida almejava É o Internacional Que joga mais para frente É o Internacional Que na medida em que faz O primeiro gol Não deixa de atacar Não se fecha Então eu particularmente Gostei de ver A postura do Internacional Nesse primeiro jogo Agora dizer o que vai ser A trajetória do Zé Ricardo No Internacional Se daqui a pouco Ele vai ter condições De permanecer para o ano que vem Se daqui a pouco De fato vai almejar A vaga direta na Libertadores Eu acho que essa É uma outra questão Nós precisamos de uma Amostra maior Para entender Se o Zé Ricardo É essa peça ou não É essa peça Sabe o que vai decidir Fábio? Se ele ganhar o Grenal De domingo Dezoito horas Início da noite Já vai estar a noite Em Porto Alegre Na Arena Zé Ricardo Será terminando o Internacional No início de 2020 Eu também acho que Passa muito por isso Até porque ali Eu acho que começa A encaminhar também O Granal Que é um adversário direto Inclusive para além Da rivalidade Caminha a vaga O que nós estávamos projetando Anteiramente Zé Ricardo Se ganhar do Grêmio Vai estar no Internacional Em 2020 Quem é que não sabe disso? Agora se ele tomar Uma lambada Que é improvável Eu acho que tem Óbvio O ambiente de sempre Do Granal Mas por outro lado É importante dizer Que o Campeonato Brasileiro Não é só o Granal E daqui a pouco A mediocridade Das campanhas De Grêmio Internacional No Campeonato Brasileiro Acabaram fazendo Com que esse Granal Ele fosse decisivo Muito bem meus amigos Nós estamos fechando O programa na resenha De hoje Voltamos na próxima edição Aquele abraço E até lá Na TV Erechim Na resenha Com Fábio Lazzarotto E convidados Pensando em você E na sua família O Master Supermercados Lança o programa De relacionamento Cliente Master Mais vantagens É muito fácil participar Cadastre-se no aplicativo Na loja Ou no site E pronto Informe seu CPF No caixa Na hora da compra E aproveite Todos os benefícios De ser um cliente Master Mais vantagens Com ele Você tem mais vantagens Mais descontos E muito mais economia Master Supermercados Tá no Master Tá em casa A solução financeira Para você e sua empresa Está na Express Factory Câmbio e Seguros Antecipação de cheques E duplicatas Compra e venda De moedas estrangeiras Envio de remessa Ao exterior E uma linha Completa de seguros Atendemos ramos Comerciais Industriais Prestadores de serviços E demais segmentos A Express É a melhor opção Em crédito Câmbio E seguros Para você e sua empresa Na rua Itália 277 Sala 5 Erestim Rio Grande do Sul Telefone 354-3712-0556